A cruzão entre este Ford Fox e esta BMW aconteceu durante a noite desta terça-feira no cruzamento das ruas Visconde de Itamandaré e Ruara Alcária. No veículo Ford Fox estavam três mulheres e na BMW dois ocupantes. O SAMU e o SEAT foram acionados para atendimento e todas as vítimas foram encaminhadas para o pronto atendimento. Os prejuízos foram de grande monta em ambos os veículos.